Queridos paroquianos e paroquianas da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho, queridos irmãos e irmãs da fé, queridos amigos e amigas, nesta segunda-feira, 26 de outubro de 2020, da trigésima semana do tempo comum, iremos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 13, dos reciclos 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado, havendo aí uma mulher que fazia 18 anos e estava com o espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse, Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E, tomando a palavra, começou a dizer à multidão, Existem seis dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber? Mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Há seis dias para trabalhar. Por que fazer milagre no dia do repouso sabático? Certamente para mostrar que tudo e tudo o que é religioso foi feito para o ser humano e não o contrário. Sagrado para Deus é o ser humano, a sua imagem e semelhança. Mas é evidente que o repouso sabático tem sua razão de ser. Quando São Paulo dizia que tudo é permitido, mas não me deixarei escravizar por nada, sua afirmação se aplica também ao repouso sabático. Nele se faz memória do sétimo dia da criação e da liberdade da escravidão no Egito. A produtividade pode ser uma tentação que nos torna prisioneiros do trabalho. E isso fica distante de nossa compreensão porque nós trabalhamos de domingo a domingo. Nos shoppings, postos de gasolina e todas as outras coisas. Trabalhador ou controlador, o repouso sabático pode me libertar da tentação de ter tudo nas minhas mãos. Mais do que um dia de calendário. O sábado é uma atitude humanizada que participa do descanso, do repouso para poder voltar ao seu trabalho. Isso é o sabático. Mas nós temos o domingo, depois de ter selado a nova e eterna aliança com a morte e ressurreição de Jesus, a gente tem o domingo como o dia do Senhor, onde é o dia do repouso, para podermos ir louvar ao Senhor, visitar a casa do Pai. Então, isso hoje quase não acontece. porque muitas pessoas também se distanciaram de Jesus Cristo pela fé. Então, não se sente atraído a ir à casa do Pai para render graças pela semana que passou e também pedir forças para a semana que se inicia. E aí vem muitas histórias que eu sou filho de Deus e por isso eu vou me divertir, vou fazer isso e aquilo. e não é assim. O Filho de Deus segue os mandamentos. Os Filhos de Deus seguem os princípios e a doutrina da igreja da qual ele professa. Então, que cada um de nós faça o exame de consciência como eu guardo o dia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Preparemo-nos, irmãos e irmãs, para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês que tenham abençoado o dia e uma linda semana. Fiquem com Deus. Amém.